Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e infelizmente perdemos o Wilson Fittipaldi aos 80 anos de idade, já estava hospitalizado há dois meses quando engasgou na refeição, posteriormente sofreu uma parada cardíaca e então estava hospitalizado. Uma das grandes lendas do automobilismo brasileiro esteve presente nas portas abertas do Brasil em anos dourados, nos levando para o cenário mundial, trazendo esse holofote para nós, participou de momentos muito importantes como por exemplo a lendária Copersucca e fica aqui o nosso respeito e as nossas condolências aos familiares e amigos e fãs também do Wilson Fittipaldi. A pré-temporada da Fórmula 1 está oficialmente concluída, tivemos várias coisas interessantes, já fizemos alguns vídeos, no caso um vídeo do primeiro dia, tivemos também dois vídeos do segundo dia e agora quero falar para vocês sobre o terceiro dia e também um geralzão do que nós pudemos tirar dessa pré-temporada que foi bem legal e eu acho que dá aí uma certa esperança de uma boa competição. Lembrando que você pode adquirir produtos da sua equipe ou piloto favorito, enfim, lá na Paddock BR, camiseta 100% algodão, não encolhem, cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, tem aquela do Hamilton na Ferrari que está vendendo horrores, compra lá também. Tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards que também os jogos recentes estão vendendo muito, Tekken 8, então nem se fala, entra lá pelo link na descrição, os melhores preços estão lá e tem links selecionados e produtos selecionados da Amazon para vocês, entre também pelos links na descrição. Eu gostaria de começar então com o tempo geral, hoje o Charles Leclerc foi o líder, mas não bateu o tempo de ontem do Carlos Sainz. Você vai ver aí os tempos, o Carlos Sainz teve o melhor tempo de todos feito com o C4, depois tem o Leclerc com o C4 também, aí você tem Russell, Joe e a primeira Red Bull só aparece com o Pérez de C3 fazendo um 30.6. Verstappen vem logo em seguida e aí você tem toda a lista até chegar ali no Magnussen de C3. Como digo para vocês, os tempos não são os primordiais aqui, o que a gente deve olhar logo de cara, mas claro que chama atenção, é melhor você terminar o seu programa com um tempo bom lá em cima do que com um tempo ruim, obviamente. Só que tempos como o da Stake, por exemplo, da Vicarb ou da Williams do álbum, podem ser um tanto quanto enganosos. Pode ser aquela volta que deram com pouco combustível, um acerto mais de classificação, então não leve muito em consideração esses aí não. Agora, Ferrari, Mercedes e Red Bull são as equipes que chamaram a atenção mais uma vez. E é por isso que eu quero já matar de uma vez o meio de pelotão. Então, Aston Martin, McLaren, Stake, Vicarb ou RB, Alpine, essas equipes não chamaram a atenção. Haas também não chamou a atenção, Williams também não chamou a atenção. São equipes que nós temos uma grande incógnita em termos de performance. Pode ser que estejam muito à frente daquilo que imaginamos, pode ser que estejam ali mesmo, apenas figurando no meio de pelotão. A pré-temporada dessas equipes não apresentou nada de saltar os olhos, mas lembrando, é pré-temporada. Pode ser que eles tenham simplesmente escondido o jogo pra mostrar tudo no próximo final de semana no Bahrein. Então, leve isso em consideração, não ache que nós podemos cravar que tal equipe vai bem ou vai mal, porque não é bem assim que funciona. Mas essas equipes não chamaram a atenção, não apresentaram nada que salte aos olhos. Já quando falamos das três principais equipes, aí a figura muda. E eu vou começar pela Red Bull, porque a Red Bull talvez seja a que gera menos impacto. Verstappen correu muito bem, Pérez também andou bem dentro daquilo que foi o programa estabelecido pra ele, e a Red Bull é quase uma unanimidade que estão falando que ela está à frente dos demais. Uns falam meio segundo, outros um segundo, outros três décimos. Mas fato é que a Red Bull é a grande favorita a vencer novamente, e deve chegar sim com uma boa margem pros demais no Bahrein. Só que a diferença de meio segundo, um segundo, talvez seja um tanto quanto irrealista. E aí vem o porquê. A Mercedes hoje chamou bastante atenção fazendo um teste de suspensão. Quem assistiu deve ter visto que a Mercedes estava um pouquinho mais nervosa do que ontem. E eles estavam testando a suspensão porque modificaram a geometria. E aí entra essa foto bem legal, peguei lá no Scarb Stack, que é o seguinte. A Mercedes construiu um chassi que permite uma alteração grande do ângulo da geometria da suspensão. Isso é incomum. As equipes têm sim outros pontos, geralmente são dois pontos, só que a diferença é mínima. São alguns milímetros pra cima ou pra baixo. Nesse da Mercedes, não. É uma diferença muito grande. Chamou atenção lá no lançamento do carro no render. Muita gente pensou que tinha sido apenas pra despistar os rivais, então aquilo não era verdade. Só que aí chega hoje e a Mercedes bota essa geometria de suspensão pra mostrar pra todo mundo que sim, ela tem uma possibilidade maior de configuração do que as rivais. Mercedes, ela pode fazer essas alterações de GP pra GP, naquilo que for melhor, e afeta diretamente, por exemplo, o sistema anti-mergulho. Então a Mercedes pode ter encontrado uma bela de uma carta na manga com esse sistema. Na prática, a gente vai ter que esperar pra ver nas corridas, mas é óbvio que todo mundo vai ficar de olho na Mercedes. Ela testou hoje, viu o que é melhor pra sua configuração do Bahrein e deve então chegar no Bahrein já com o sistema definitivo para o final de semana. Outro ponto interessante da Mercedes é que o James Ellison falou que o carro tá tendo uma excelente correlação com a parte virtual, com o simulador, com o teste computadorizado, então isso facilita muito pra equipe identificar problemas e ter uma segurança maior na hora de trazer soluções. Então a Mercedes conseguiu, nesses testes, ver que a plataforma é muito melhor do que a do ano passado. O quanto que está atrás da Red Bull ainda não tá claro. A própria Mercedes fala em algo entre meio segundo e um segundo. Mas vamos ter que esperar pra ver, porque esse sistema da suspensão pode ser um grande diferencial, sim, para a equipe alemã. Lembrando também que tem aquela asa dianteira que eles fizeram testes com dois specs diferentes, também pode ser um diferencial pra eles. E a outra equipe que também chamou bastante atenção na pré-temporada foi a Ferrari. Inclusive a Ferrari já começa a aparecer como segunda força pra muita gente. A Ferrari liderou dois dias, uma com o Sainz e outra com o Leclerc. Teve um ritmo de corrida muito forte, que nós mostramos no vídeo de hoje mais cedo, se você não viu e deu uma olhada. Mas claro que a Red Bull ainda é a favorita. Só que a Ferrari, de acordo com o Motorsport Italia, afirmou que o carro está muito mais simples de configurar. Estão gostando da plataforma, o carro responde bem ao que eles querem, às modificações e ainda tem mais performance pra extrair. Então eles não chegaram no teto do carro. E isso é muito bom, muito bom mesmo. E inclusive eu tenho aqui um comparativo lá do Fórmula Data Analysis dos long runs da Ferrari contra a McLaren, porque a McLaren era o carro que a gente estava botando muita fé, e ainda estamos, né? Não dá pra descartar, que pode dar um salto legal de performance. Você vê, por exemplo, com o C3, que a Ferrari foi mais rápida e consistente. Com o C1, a Ferrari também andou muito bem e no C2 médio a Ferrari também foi mais rápida. Você vê que não importa o composto, a Ferrari foi mais rápida. Pode ser que a McLaren estivesse com muito combustível, o modo de motor mais baixo. Pode ser, não estou aqui falando, cravando isso. Mas é claro que a Ferrari hoje passa uma sensação de que está melhor naquela briga pelo segundo lugar dos construtores. Só que aí tem um gráficozinho aqui que eu peguei, que eu não vou lembrar agora se foi lá com o Sérgio Milani, não vou lembrar de onde eu peguei esse gráfico exatamente, foi lá no Twitter também. Que é o seguinte, aqui nós teríamos, em tese, o ritmo de corrida de cada equipe. Você tá vendo que Red Bull e Mercedes estariam separados por cerca de 4 décimos e meio. É uma diferença muito grande. A Ferrari viria logo atrás, depois Aston Martin, e aí sim você tem McLaren, RB, Williams, Sauber, Alpine e a Haas por último. Tudo isso baseado no que a pré-temporada nos mostrou. A própria Ferrari tá dizendo que eles estão cerca de 3 décimos atrás da Red Bull, o que ainda é muita coisa, é o suficiente pra Red Bull dominar a temporada. Mas vai de acordo com o que o Helmut Marco falou. Lembra que ele disse que as equipes estariam cerca de 3 décimos atrás? Pois é. Então esse é o cenário neste momento da Fórmula 1. E se você está curioso pra saber como ficam então os tempos corrigidos pelo pneu, o nosso amigo Sérgio Milani fez isso pra nós. Nessa tabelinha que você confere aí, perceba que o tempo corrigido do Carlos Sainz ainda foi o melhor de todos com 3,421, corrigido para o tempo do C3, pela diferença de pneu do C3, porque o C3 vai ser o pneu macio do Grande Prêmio do Bahrein. Então você teria Ferrari, Red Bull, Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Mercedes, Sauber, Aston Martin, McLaren, Racing Bulls, Williams, Haas, Racing Bulls, Aston Martin, Alpine, Alpine, Sauber, Haas e Williams. A única coisa que tá muito clara, além da Red Bull forte, é que Williams, Haas, Sauber estão lá pra baixo. Isso aí é unanimidade, vai ser muito surpreendente se não estiverem. De resto, só vamos descobrir durante o Grande Prêmio. Eu quero saber a sua opinião, a sua expectativa, o que você viu diferente nessa pré-temporada. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui pra não perder nada no Ressac F1. Vídeos praticamente todos os dias e muitas vezes, duas vezes ao dia. Não perca e siga nas redes sociais também. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!